Bom dia pessoas, contem pra ver o sucesso de vocês que eu já tô vindo contar o meu sucesso Hoje eu tô aqui fazendo minha live, minha livezinha não, meu cabelo que eu já decidi ficar loira Ai gente, cansei de ser morena, quero ficar loira Bora ver o que que vai virar, vamos esperar o povo chegar, né Já tem gente chegando aí Quem tá chegando aí? René de Talenta, Antônia Abreu, Portugal Bom dia, Portugal, bom dia, Antônia Abreu Ei, Antônia Abreu, obrigada, Antônia Abreu, você é mais linda do que eu Como é que você tá? Contem pra ver o seu sucesso, minha moderadora linda, Claudinha Oliveira Chegou, que milagre, você viu que milagre é esse, Lady? Beijo, Lady, beijo, beijo Claudinha, apareci na área Ai gente, eu tava, 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 tava me recuperando Tá vendo que eu já tomei a bronzeadinha? Vivi do canal Cariúcha, beijo, Patrícia, beijo, Marisa, beijo Tânia Macedo, Tânia Marcia, beijo Manu Buscuzzi, que saudade, beijo pra você Ariana Souza, toma, surra de beleza Ô meu Deus do céu, vou até cruzar minhas pernas, olha o look de hoje Tênizinho no pé, perninha, barriga chapada Ô meu Deus, que delícia Gente, vocês viram o que eu tô fazendo aqui? Quer falar um oi? Fala oi pro meu cabeleleiro, fala oi cabeleleiro Oiê Gente, Elias de Paranaíba, Mato Grosso do Sul Olha aqui, ó, mostrando o antes e o depois Que ele disse que vai me deixar platinada, né Elias? Platinada, cara de rica Amei, amei, quero ficar com cara de rica, gente Vocês sabem, né gente? Não sou rica, mas tem que ficar com cara de rica, né? Chegou gente aqui, Tânia Marcia Simonuto Amo você, cada vez mais linda Carolina Silva, beijo, mana bisoto Oi, lindeza, tô afim de ficar loira Ai, mana, fique loira, mas procure um bom profissional pra ficar loira Porque senão, tá chegando gente aqui Daiane do céu, beijo Oi, tudo bem? Olha que moça linda, gente, que chegou aqui agora Fala um oi Só tem duas mil pessoas te vendo Vivi Gente, eu só tô ouvindo aqui Nossa, já tem muita gente Vocês querem que eu fique mais um pouquinho Ou vocês querem que eu vaso? Qual que é seu nome, moça bonita? Olha que linda Morena linda, gente Daiane Que linda, toda tímida Pessoas Skopscus Uso Lufologia Meu Deus do céu, que nome difícil Linda, manda beijo Beijo Gente, vou deixar vocês E Daiane Com o céu Fica sumida Não fica sumida não Tô meio sumida, gente Porque é muita coisa Carolina Silva Tô indo trabalhar Beijo Beijo Tânia Márcia Beijo Estefani Beijo Gente, agora mesmo já tem que colocar a sinicona na boca Eu tô até sem Tô conseguindo Estefani Fernandes Filma Saudades de você, vaca Tô aqui Tô aqui Cláudia Cigalá Boa tarde, linda Boa tarde Gente, meu sucesso de hoje é só esse Estou pintando meu cabelo Já, já é o resultado Já, já é o resultado Resultado Fala, Elia Pode falar Se joga Já, já vou mostrar o resultado Vamos ver Como vamos abrir esse cabelo Deixa eu ser loirona O que você tá fazendo na minha cabeça, Elia? Tô fazendo uma semecha marcada Você vai ficar bem iluminada Bem cara de rica Cara de rica Bem poder Rica ou milionária? Ai, top Top, gente Top Vai ficar top Bruna Beijo Gente, tem um monte de gente aí Gente, eu vou deixar vocês Daqui a pouco eu venho mais Pra mostrar o resto pra vocês O que virou, né? Que Pra ficar cara de rica, né? Beijo Até daqui a pouco, pessoas Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Tô tentando Ai, gente Não sei onde que para Esqueci onde que para Tchau, tchau 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 Tchau